Música Sou Benedita da Silva, deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro. Nesta eleição, há companheiros e companheiras preparados para garantir uma boa administração. Gente que vai manter um bom diálogo com o governo federal e levar cidadania e desenvolvimento econômico para a sua cidade. Eu conto com você. Angra dos Reis vota Conceição Rabas. Vote 13, vote PT.